Música Quebre do coelho Quebre do coelho Música Agora a gente já vai começar a bosta Eu já perdi já a bosta A gente tem que prestar atenção A gente tem que prestar atenção Música 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 Porra Caralho Música eu apertei essa porra Se desligou na logica Música Música Porque Ele é fita porra Nossa, é em fudas Ah, eu não lembro os dois últimos Os dois últimos eu não lembro É bom rir já Ah, eu não lembro Tá certinho O que é isso? O que é isso? O que? Eu tô no carro Vamos ver como deu ele E aí E aí E aí